Eu não devo nada a ninguém, seu dever, seu ir apagar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, falar de mim em qualquer lugar, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar. Eu não devo nada a ninguém, seu dever, seu ir apagar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, falar de mim em qualquer lugar, sua língua quer muito ferina, Tua língua quer muito ferida Falar de mim em qualquer lugar Eu não devo nada a ninguém Se eu desejo eu ia pagar Eu não devo nada a ninguém Se eu desejo eu ia pagar Tua língua quer muito ferida Falar de mim em qualquer lugar Falar de mim em qualquer lugar Tua língua que é muito ferida, fala de mim em qualquer lugar Eu não devo nada a ninguém, se eu devesse eu ia pagar Eu não devo nada a ninguém, se eu devesse eu ia pagar Tua língua que é muito ferida, fala de mim em qualquer lugar Falar de mim em qualquer lugar Eu não devo nada a ninguém, se eu devesse eu ia pagar Eu não devo nada a ninguém, se eu devesse eu ia pagar Tua língua que é muito ferida, fala de mim em qualquer lugar Tua língua que é muito ferida, fala de mim em qualquer lugar Tua língua que é muito ferida, fala de mim em qualquer lugar Eu não devo nada a ninguém, se eu devesse eu ia pagar Tua língua que é muito ferida, fala de mim em qualquer lugar Tua língua que é muito ferida, fala de mim em qualquer lugar Tua língua que é muito ferida, fala de mim em qualquer lugar Tua língua que é muito ferida, fala de mim em qualquer lugar Tua língua que é muito ferida, fala de mim em qualquer lugar Quando a cigana deu a sua gagalhada E chamou todos os dedos para a sua espantilhada Quando a cigana deu a sua gagalhada E chamou todos os dedos para a sua espantilhada Quando a cigana embaixo de uma figueira Ela dançava em cima de uma fogueira Quando a cigana deu a sua gargalhada E chamou todos os dedos para a sua espantilhada Quando a cigana deu a sua gargalhada E chamou todos os dedos para a sua espantilhada Quando a cigana embaixo de uma figueira Ela dançava em cima de uma fogueira Quando a cigana embaixo de uma fogueira Ela dançava em cima de uma fogueira Quando a cigana deu a sua gargalhada E chamou todos os dedos para a sua espantilhada Quando a cigana deu a sua gargalhada E chamou todos os dedos para a sua espantilhada Quando a cigana deu a sua gargalhada E chamou todos os dedos para a sua espantilhada Para a sua encruzilhada Uma vacina Deu a sua maracaiada Já roubou um beijo Para a sua encruzilhada Dona Cegana Embaixo de uma figueira Ela dançava Em cima de uma fogueira Dona Cegana Embaixo de uma fogueira Ela dançava Embaixo de uma fogueira Quando a Cegana Deu a sua gargalhada E chamou todos os eixos Para a sua encruzilhada Deu a sua gargalhada E chamou todos os eixos Para a sua encruzilhada